Meu amor Cidade que não tem mais fim Ora dando fora, ora bola O meio responsável cobre de mim Se eu não peço pra ficar ou não Amor, eu lhe juro Que não quero deixá-lo na mão E nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes Não estão escondidos Nem no passado Eu estou um pouco nervoso Porque dizem Vem no final Você está com medo? Não É a hora de ir É a hora de ir Eu acho que você está com medo Eu acho que nós precisamos de uma mudança Eu acho que você está com medo Eu acho que você está com medo Eu acho que você está com medo O título de Zero Snakes Yes What's next? Wow Oh! Oh! This guy Anyway Where were we? We're only going up to the right of the book Up we go I'm going to be squinty So, we made it to, where are we? I was going to say Port Melbourne. We caught the tram to Port Melbourne. Yay, Port Campbell. There you go. We made it in one piece. Two pieces. Two pieces. We just had dinner. Son me is doing it. So, we just had dinner. It was delicious. I ate a whole capsicum. Thank God. But, we are just going to chill and rest and then tomorrow we are off. On another adventure. We should read the map tonight. We saw the Great Ocean Road. Oh, yeah. That was fun. And we saw the 12 apostles and the rocks. Let's still call it the 12 apostles. But they're not 12. There's not 12. It's a lie. It's false advertising. But advertising nonetheless. We needed to go eat before everything closed in the town. Because dinner starts at 4 p.m. Until tomorrow when we start another travel day. Adventure. Oh, okay, bye. Okay, adios. Adios.